Seguro o Auto Use, eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido. E do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro. Tipo você. Fala, pessoal. Tudo bem? O Vitor Gifazio aqui. O Vitor Gifazio é comigo hoje, num dia diferente do costumeiro, num sábado de noite. E pra falar também num formato um pouco diferente, porque eu não vou falar sobre o noticiário aqui. Não tem Fórmula 1 nesse fim de semana mesmo. Então vou fazer uma análise mais e olhando um pouco pro passado. Olhando pro passado porque hoje, dia 5 de outubro, se completam 5 anos da morte do André D. Cesaris, que morreu num acidente que se provou fatal, de moto, numa estrada na Itália, em 5 de outubro de 2014. Aquele que foi um dia que se provou muito cheio, na verdade, muito conturbado, pelos piores motivos. Porque horas antes disso, no GP do Japão de 2014, o Jules Bianchi sofreu o seu acidente que seria fatal, já que o Bianchi morreria nove meses depois, em 2015 já. E, claro, pensando em relevância, esse é um assunto até mais relevante. Temos um Nagaraj sobre isso, entrando no ar hoje. E, além do acidente do Bianchi, ainda foi dia de eleição no Brasil. Eu lembro bastante disso tudo. Foi um dia muito corrido, seja pelo esporte, seja pela política. E, no meio disso tudo, a morte do The Cheseris ficou muito em segundo plano. O que é um pouco uma pena, porque o The Cheseris é um piloto que ficou muito marcado na memória de quem acompanha o Fórmula 1 dos anos 80, e que merece, sim, uma lembrança. Basicamente, porque o motivo de eu estar gravando esse vídeo hoje, é que o The Cheseris é um personagem que se perdeu na história da Fórmula 1. Ele é um piloto que sofria muitos acidentes. Ele é estabanado, digamos assim. Não por acaso, ele divide com o Ricardo Patrese, que desbotou muito mais GPs do que o The Cheseris, o recorde de piloto com mais abandonos na história da Fórmula 1. Os dois têm o mesmo número de abandonos. E o The Cheseris é um piloto que... Ele tinha velocidade, só que, enfim, ele sempre teve dificuldades para converter essa velocidade em resultados de forma muito parecida com o que o Maldonado fez na Fórmula 1 em anos recentes. O The Cheseris, entretanto, ele é justamente a cara dos anos 80, porque quando a gente pensa naquela Fórmula 1 que tinha A, Senna, Piquet, Proust, Mansell, também era a mesma Fórmula 1 do André The Cheseris. A mesma Fórmula 1 que tinha pilotos tão marcantes para a história em termos de talento, também tinha espaço para pilotos um pouco mais desastrados. E isso é uma coisa que é muito mais difícil hoje, por um motivo simples. A Fórmula 1, lá dos anos 80, vou pegar como referência 89, que é um ano que teve um absurdo de equipes. Foram 20 equipes no grid da Fórmula 1 em 89. E, dessa forma, mais de 40 pilotos disputaram ao menos um GP daquela temporada. Não tinha como todos aqueles pilotos serem pilotos bons, maravilhosos, e estando lá únicos exclusivamente pelo seu talento. Tinha muita gente que estava lá porque trazia dinheiro para as equipes, muitas delas pobres, e precisavam completar o seu orçamento através da ajuda de um piloto. E o André The Cheseris era muito isso, porque ele tinha um patrocínio muito forte da Malboro. Até um pouco dá para traçar isso para também com o Maldonado, com a PDVSA na Fórmula 1 recente. E a presença do The Cheseris, ela era possível justamente por conta desse grid enorme. Porque hoje, quando a gente olha para a Fórmula 1 de 2019, é uma Fórmula 1 que premia, essencialmente, os melhores pilotos, a gente tem dificuldade para pensar em um piloto pagante na Fórmula 1 atual. Isso é uma coisa que existia bastante até há pouco tempo atrás, mas hoje é muito raro. A gente não tem um piloto na Fórmula 1 atual que a gente olha e pensa, esse cara está aí só por conta dos patrocinadores. Talvez o Kubica, por conta do apoio das empresas polonesas, mas mesmo assim, o Kubica é um cara que ninguém vai olhar e dizer que não merece estar na Fórmula 1 muito por conta do que ele fez no passado. E continuando, é bom, eu não vou chegar aqui e reclamar que a Fórmula 1 tem os melhores pilotos do mundo, mas isso em contrapartida significa que a gente está um pouco em falta em termos de grandes personagens. A gente tem alguns pilotos marcantes, a gente tem o Kimi Raikkonen, que é um cara muito único, que vai fazer falta quando se aposentar, muito pelo seu jeito de ser. A gente tem o Hamilton, que não é esse cara tão brincarão assim, mas mesmo assim, a personalidade dele, a capacidade dele de arrastar multidões, de ter uma grande influência, também é um diferencial para a Fórmula 1. O Vettel é um cara engraçadão. Olhando para a geração mais nova, para o Lando Norris, por exemplo, ele é um cara que é muito mais antenado nas mídias digitais, que é uma expressão de tilusão, mas eu não consigo pensar na melhor agora. É um cara que, sei lá, joga videogame, joga no computador, faz stream no Twitch, enfim, ele é muito ativo no Twitter, no Instagram, e isso é também uma coisa que se comunica um pouco melhor com a Fórmula 1, com o novo público da Fórmula 1. Enfim, a gente tem personagens na Fórmula 1 atual, mas a gente não tem personagens tão diversos quanto a gente já teve no passado. E isso é uma coisa que, no meu entendimento, empobrece um pouco a Fórmula 1. Porque a gente olha para os anos 80, a gente tinha, sim, os heróis e os anti-heróis. E a Fórmula 1 hoje não tem esse espaço para um anti-herói. Esse cara aqui é bom, ele está lá, mas ele não é tão brigante quanto um Lewis Hamilton. Ele não vai se destacar só pelos motivos positivos. O Maldonado cumpriu um pouco esse papel, só que, de novo, a gente já perdeu o Maldonado. E essa é uma coisa que é um fenômeno muito curioso, porque não tem como prever que isso vai acontecer. Nenhuma equipe contrata piloto pensando, hum, a gente precisa de alguém que seja um pouco mais estabanado para deixar a Fórmula 1 um pouco mais divertido. A gente não tem como prever, mas quando acontece, a gente aproveita. E o The Chasers, ele fez isso. Claro, eu não estou gravando esse vídeo só para falar que o The Chasers era um piloto estabanado e estava na Fórmula 1 só para fazer graça. Ele tinha talento. Ele ficou na Fórmula 1 de 80 até 94, e ninguém passa 14 anos, 15 temporadas na Fórmula 1 se não tiver algum talento. Ele tinha o apoio dos patrocinadores, da Marlboro principalmente, mas ele não teria passado esse tempo todo na Fórmula 1 três anos com a McLaren se ele não tivesse capacidade. Ele tinha capacidade, ele só nunca conseguiu domar, aprender a domar sua própria, digamos, agressividade, nunca conseguiu encaixar uma grande sequência de resultados. Ele tinha o talento, só não se sabia quando isso ia se apresentar. Mesmo sem vencer corridas, mesmo sem chegar nem perto de brilhar por título mundial na Fórmula 1, o The Chasers deixou a sua marca na Fórmula 1 e foi uma perda sentida quando ele morreu exatos 5 anos atrás. Então esse vídeo serve um pouco como uma homenagem, relembrar um pouco um personagem tão marcante que nos deixou relativamente cedo. O The Chasers morreu jovem, não foi problema de saúde, foi um puro acidente, uma grande felicidade. E enfim, esse é o grande propósito do vídeo. Espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês saibam um pouco mais sobre o The Chasers, se você acompanha a Fórmula há pouco tempo e enfim, tenha aprendido um pouco com esses pouco mais de 7 minutos de análise. Tá certo, gente? Bom fim de semana pra vocês e até a próxima. Tchau! Tchau!